Subseção 2ª. Da gestão. Artigo 22. O reitor e o vice-reitor, observada a legislação aplicável, em vigor, serão escolhidos pela comunidade acadêmica, de forma democrática, sob a coordenação do Conselho Universitário, para um mandato de 0 a 4 anos, permitido uma recondução. Artigo 23. No caso de vacância do cargo de vice-reitor o reitor convocará novo processo de escolha do vice-reitor no prazo de 60 dias, com posse imediata do escolhido, tão logo se o conheça, para um mandato que não ultrapassa o do reitor no cargo. Artigo 24. Na hipótese de vacância com o comitente, assumirá a reitoria o membro docente mais antigo no Conselho Universitário e convocará novo processo de escolha do reitor no prazo de 30 dias, com posse imediata do escolhido, tão logo se o conheça, para mandato de 0 a 4 anos. Artigo 25. Compete ao reitor. Inciso I. Representar a UFRR ou promover-lhe a representação em juízo ou fora dele. Inciso II. Coordenar, superentender e fiscalizar as atividades da UFRR. Inciso III. Elaborar o plano anual da UFRR e submetê-lo aos conselhos competentes. Inciso IV. Superentender a execução do plano anual e avaliar os seus resultados. Inciso V. Promover o intercâmbio da UFRR com outras instituições e com a comunidade. Inciso VI. Convocar e dirigir as reuniões dos conselhos sob sua presidência. Inciso VII. Promulgar as decisões dos conselhos superiores e baixar portarias, editais, ordens de serviço ou outros atos inerentes e necessários à administração da UFRR. Inciso VIII. Cumprir e fazer cumprir as decisões dos conselhos superiores, bem como executar os planos e orçamentos aprovados. Inciso IX. Presidir os atos da universidade em que estiver presente. Inciso X. Assinar acordos, convênios e contratos. Inciso XI. Nomear, impulsar e exonerar ocupantes de cargo de confiança. Inciso XII. Conferir títulos de graus acadêmicos. Inciso XIII. Decidirá referendum do Conselho Superior Competente, submetendo a decisão na primeira reunião superveniente. Inciso XIV. Desempenhar as funções próprias do cargo, previstas em lei, neste Estatuto e no Regimento Geral da UFRR. Artigo XXVI. Das decisões do Reitor caberá recurso ao Conselho Universitário, no prazo de 10 dias, a contar da publicação do ato, devendo o Conselho reunir-se, extraordinariamente, para deliberar, no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O Conselho Universitário é a instância final de recurso em matéria administrativa e acadêmica. Parágrafo único. O Conselho Universitário é a instância final de recurso em matéria administrativa e acadêmica.